É uma das minhas favoritas dela, chama Amante Não Tem Lá Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu ar Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, sei que não vou ter Ele te ama de verdade, a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Eu não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vá Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, sei que não vou ter Ele te ama de verdade, a culpa foi minha Ele te ama de verdade, a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Eu não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vá Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e vá